Olá a todos, aqui é Gil Carvalho do canal Conquite Resultados E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre oito fantásticos programas para uma edição de vídeo eficiente No vídeo anterior eu falei sobre programas de gravação de tela Você pode conferir aqui abaixo o link sobre esses programas de gravação de tela Você pode gravar a sua tela por meio de um screencast que fala Ou então gravar a si mesmo, ou gravar por meio de uma câmera digital ou de uma webcam Depois que você faz essa gravação, você vai precisar fazer a edição do vídeo Então esse vídeo que eu estou falando aqui agora é para que nós possamos falar sobre esses programas que fazem a edição de vídeo Eu listei aqui oito programas, ok? São eles, Windows Movie Maker, o VideoPad, o iMovie, o Camtasia Studio, o Sony Vegas, o Adobe Premiere, o Final Cut Pro e o Lightworks Essa listagem que eu fiz, eu fiz baseando num grau de complexidade, ou seja, ou de amplitude de recursos Ou seja, quanto mais, eu vou chegando para o final aqui da lista Os recursos, os programas mais do final da lista são programas que tem mais recursos, ok? A partir ali do Camtasia Studio e em diante, ok? Então, sem muita demora, vamos aos sites desses programas, ok? O primeiro deles é o Windows Movie Maker Muitos de nós já conhecemos, ele já vem instalado em muitos dos Windows, né? Que vem nas máquinas que as pessoas têm Mas se você não tiver instalado na sua máquina, você pode baixá-lo aqui no site da Microsoft E ele é um programa relativamente simples E é simples de usar, e simples também em termos de recursos, ok? Eu não vou mostrar aqui a interface do Movie Maker Porque é basicamente, o pessoal já conhece essa interface, ok? Seguindo aqui, vamos falar sobre o VideoPad O VideoPad é um programa que pouca gente conhece aqui no Brasil Mas ele é um programa muito bom para edição de vídeo Ele é um programa também fácil, prático Aqui você pode ver um pouco da interface dele, né? Dos recursos que ele tem Ele tem versões para Windows, para Mac E para dispositivos móveis E ele custa, se você for comprar Ele custa, hoje está custando em torno de 34 dólares Então o custo-benefício desse programa é muito bom, ok? Seguindo aqui, vamos entrar aqui já num programa da Apple O iMovie O iMovie é um programa para o iOS E você tem aqui a interface dele Que é uma interface também simples, prática Ele é um programa bem poderoso, assim Em termos de edição de vídeo Pela simplicidade dele, pelo que ele faz Ele realmente se torna um programa poderoso Embora exista uma versão Nós vamos chegar lá na frente, que é o Final Cut Pro Que, digamos assim, é a versão bem profissional Para a edição de vídeos no Mac, ok? Mas esse aqui já é para... Você já pode fazer boas edições Aqui temos alguns prints, né? Do iMovie Aqui você tem vários prints Alguns você pode colocar títulos E aqui você pode colocar aberturas E etc, etc Então aqui são os recursos do iMovie Até aqui eu falei de programas um pouco mais práticos Simples e práticos Agora vamos entrar em programas um pouco mais sofisticados Temos o Camtasia Studio Que eu mostrei o Camtasia Recorder No último vídeo E agora estou mostrando o Camtasia Studio É um programa Basicamente, ele é praticamente profissional, né? Ele tem esses custos aqui A versão começa em 299 dólares Tem uma Trial, que é Free Mas depois que termina o tempo da Trial Você tem aqui ela por 299 dólares Vale o custo-benefício, ok? Do Camtasia Studio Vou mostrar mais um pouquinho aqui Basicamente, a interface do Camtasia É essa que vocês estão vendo aqui Do lado esquerdo, aqui nesse computador Muitas pessoas já conhecem Quem tiver interesse é só baixar a versão Trial E vai conhecer o Camtasia Studio, ok? Seguindo aqui, entramos já em programas mais parrudos Vamos dizer assim Começando aqui com o famoso Sony Vegas O Sony Vegas é muito conhecido Para o pessoal que costuma fazer vídeos profissionais Ele agrega vários recursos Assim, bem profissionais E ele tem assim algumas versões A versão Edit, a versão Pro E a versão Pro, que é uma Switch Aqui você tem aqui as faixas de preço Começando em 399 dólares E indo até 799 dólares Aqui no site da Sony Você tem aqui A possibilidade de fazer uma comparação Entre as três As três versões do Sony Vegas Pro Ok? A Edit A versão Pro A versão Pro Propriamente dita E a versão Pro Switch Com todas as suas características Eu não vou entrar em detalhes Se você quiser Pode pesquisar melhor aqui no site da Sony Ok? Saindo da Sony Indo para os softwares da Adobe Já o famoso e conhecido Adobe Premiere Pro Adobe Premiere Muita gente conhece O pessoal que trabalha com vídeo de forma profissional Gosta bastante desse programa Ele tem mais ou menos essa interface Você pode perceber aqui Que é uma interface Já um pouco mais complexa Em função da quantidade de recursos que ele permite Então é um programa realmente bem profissional E muito utilizado aí Por quem trabalha com vídeo Questão de preço desse programa Adobe tem um sistema Que é o Creative Cloud Que é Você vai pagando por mês O programa está instalado Você não instala mais o programa no seu computador Ele está em nuvem Então você paga por mês Então aqui existem As diversas formas Para pessoa física Quanto por mês Certo? Quanto é por mês Para empresas Para alunos e professores Aqui Escolas Universidades E assim por diante Então tem uma política de preços Aqui da Adobe Ok? Bom Saindo da Adobe Entrando para a linha profissional da Apple Nós temos aqui o nosso Final Cut Pro X Ou Final Cut Pro X Aqui temos a interface dele Esse programa realmente permite Fazer vídeos fantásticos A edição de vídeo sai muito Mas muito profissional mesmo Ok? São as várias interfaces dele E aqui você pode No site da Apple Apple.com Você vai saber Detalhes sobre o Final Cut O preço Ele até tem um preço bom O custo-benefício dele Aqui ó 299 dólares Então é um programa Que custo-benefício É muito bom Ok? Final Cut Entrando aqui Agora num programa Que pouca gente conhece Mas os profissionais Do ramo Da edição de vídeo Conhece Que é o Lightworks Aqui está o Lightworks Ele é um programa Desses programas Todos que eu mostrei Para você Tirando O Movie Maker Que é para Windows Somente para Windows Todos os programas Que eu mostrei até agora Tem uma versão Para Mac E uma versão Para Windows Ou uma versão Para Windows E uma versão Para Mac Esse aqui O Lightworks Tem uma versão Para Linux Olha que interessante Ok? Tem uma versão Para Linux E isso é muito legal Ok? É um programa Um pouco mais caro Aqui você tem A faixa de preço deles Ele também Ele trabalha com Aquele licenciamento Você pagando por mês Ou por ano Ok? Então aqui você tem 24 dólares E 90 25 dólares Por mês 175 dólares Por ano E você tem Uma versão De Outride License Que seria a versão Para você instalar No seu computador Etc, etc 437,99 dólares Ok? Bom Com isso Acredito que Consegui passar Para vocês E apresentar Oito programas Oito fantásticos Programas Para uma edição De vídeo eficiente Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Se gostaram Eu peço Que cliquem No gostei Inscrevam-se No canal E compartilhem Nas redes sociais Eu vou ficando Por aqui Um grande abraço A todos E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo